Olha só esse truque pra costurar viés em tecido. Pega uma cartolina, dobra aí no formato exato do viés. Esse viés já comprei pronto. Passei ali durex na máquina, de um lado. E desse lado aí, por dentro. E dessa forma vai ser como se fosse o calcador de viés. Agora é só você começar a costurar. Dessa forma o viés vai ficar certinho no tecido. Olha que legal que fica e a praticidade é muito maior. Espero que você tenha gostado. Pra mais dicas de costura, se inscreva no meu canal.